Hey, eu vou tocar mais uma, aí outra aí, ó, que causa uma loucura. Você está totalmente ligado na sequência Nota 10 da Friton FM. Mais uma exclusiva com a marca Friton FM, a verdadeira escolha. Contem dança, predador, 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 vai! Você está totalmente ligado na sequência Nota 10 da Friton FM. Mais uma exclusiva com a marca Friton FM, a verdadeira e única Nota 10 do Brasil. Jajanô, Jajanô já chegou, Jajanô, 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 J É mais uma, amigo, que faz com certeza até a vovó dançar, viu? Fica tranquilo, pô, gato, e dança. Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM, que tá na mente e no coração do regueiro, nota dez. Você prefere a gato ou gato ou boa fé, Neto Alves? Olha, Neto Alves, não te compromete, não te compromete. Vamos embora. Essa daqui, DJ Akazakai, escuta aí como é que é. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a nota dez do Brasil. Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a nota dez do Brasil. Oh, música pancata, DJ. Não dá pra comprar. Aí, é que eu te digo, as pedras da Freedom são trabalhadas, bonitas e encorpadas. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a nota dez do Brasil. Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a nota dez do Brasil. E não dá pra comparar Alex é tudo É show É show O Arrastão Freedom FM A radiola que faz até a vovó dançar Mais uma Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Que dá na mente e no coração do regueiro Nota 10 Esse é O Predator Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Que dá na mente e no coração do regueiro Mais uma exclusiva que dá na mente e no coração do regueiro Dança com a original Mais uma exclusiva da Freedom FM Que dá na mente e no coração do regueiro Nota 10 Esse é O Predator There comes the end of time Brother B-Y There comes the end of time O relobre do E can't go trade 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 na Pabilã Eraft Incine Vamos lá, Fredador! É mais uma exclusiva, você sabe que é a faxineira que eu vou tocar pra você aqui, ó. É porque eles só sabem falar isso, arruma a casa, arruma a casa. E essa faxineira aqui, ó, além de arrumar a casa, ela ainda limpa tudo enquanto é perversidade que jogam contra a gente. Ó, vai, ó! Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM. A Nota 10 do Brasil. Vamos, 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 vamos. Ei, ei! A faxineira... DJ Itagodex. A faxineira tá solta, hein! Mais uma exclusiva com a marca...